15! 15 motivos para ser banido da Uber, 99 Pop e Cabify. Até faltou mão aqui, né? Meu nome é Marlos, sou motorista Uber desde 2015 e em todo esse tempo eu já vi diversos motoristas serem excluídos dos aplicativos. E isso é muito ruim porque quando o motorista entra para Uber ele quer ganhar dinheiro, ele não quer ser demitido, despedido, digamos assim, do seu trabalho que dava dando alguma grana para ele. E a reclamação frequente quando isso acontece é que a Uber me excluiu e não me deu o motivo. É verdade, as plataformas nunca dizem o motivo do banimento, do desligamento do motorista. Elas não dizem porque elas não querem dar argumentos para serem processadas. E pela lei é um direito das plataformas não darem motivo. Assim como, por exemplo, o banco quando nega um empréstimo para a gente. Quando a gente vai lá, solicita, o banco negou o empréstimo e ele não diz o motivo porque negou o empréstimo para a gente. Ou, por exemplo, aqui no YouTube, quando o YouTube bloqueia um vídeo meu, tira um vídeo meu do ar e isso já aconteceu e ele também não diz o motivo. Apenas diz que infringiu os termos, igual nos aplicativos. Ou seja, as leis brasileiras permitem que esse tipo de coisa aconteça. Eu também já auxiliei diversos motoristas junto com advogados, uma assessoria jurídica, para os motoristas serem religados na Uber. E em 99,9% dos casos acontece a mesma coisa. Através de uma liminar, o juiz determina que o motorista continue trabalhando até que tenha a audiência. E aí, quando chega a audiência, o aplicativo mostra que o motorista estava fazendo alguma irregularidade, alguma fraude, alguma coisa errada e aí o juiz determina que o motorista não continue mais na plataforma. Ou seja, o processo jurídico não adiantou nada. Bom, tem 0,1% que deu certo na justiça, que eu vou falar mais na frente nesse vídeo. Também vejo na internet muita gente falando coisa errada sobre motivos de banimento. Bom, as plataformas não dizem o real motivo, então qualquer motivo que você veja nos grupos de WhatsApp e por aí é achômetro. A pessoa acha que é aquilo. Só vai saber o real motivo quando for para a justiça. As plataformas também têm cada uma as suas políticas e regras. Vou deixar aqui na descrição todas as políticas e regras das principais plataformas Uber, 99, Pop e Cabify. Lá tem o que pode e o que não pode. Bom, a princípio, a maioria dos desligamentos acontecem por computador. Ou seja, os computadores das plataformas identificam um certo comportamento do motorista e desliga aquele motorista da plataforma. Na maioria dos casos, não é um ser humano que analisa a situação e resolve punir o motorista. São simplesmente computadores que entendem o que aconteceu e desligam o motorista. Por isso é bom a gente entender como funciona o radar desses computadores para que a gente não caia nesses desligamentos. É muito melhor evitar ser banido do que tentar recorrer à justiça depois. E eu vou mostrar agora aqui os 15 motivos que levam o motorista a ser banido das plataformas. O primeiro motivo é o motivo de segurança. Sempre que um passageiro relatar algum problema de segurança, os aplicativos vão bloquear o motorista imediatamente. E em casos desse tipo, é uma análise humana e não de computador. Eu acho que essa aqui é a pior maneira de ser banido dos aplicativos, pois justamente a gente fica à mercê de declarações falsas dos passageiros. A maioria dos problemas de segurança são relativos a assédio, motorista embriagado ou violência física. Bom, isso não é legal que aconteça mesmo, mas o fato é que a gente tem que se proteger de falsas acusações. Então, se você tiver algum problema com algum passageiro em alguma viagem, relate o problema imediatamente pelo aplicativo. Diga tudo o que aconteceu, pois parece que para o aplicativo, normalmente tem razão quem reclama primeiro. Um ponto legal aqui também é você utilizar o aplicativo Rebu, a câmera secreta do aplicativo Rebu, para gravar suas corridas. Pela lei, você não pode compartilhar as imagens que você está gravando, mas você pode usar essas imagens em caso de algum processo jurídico depois. Vou deixar aqui no cantinho o vídeo que eu explico sobre isso. Motivo número 2 são fraudes. E fraudes têm sido um dos motivos que mais têm desligado motoristas ultimamente. Entende-se por fraude algum comportamento do motorista, onde ele leve vantagens sobre a plataforma ou sobre outros motoristas. Como, por exemplo, fraudes no aeroporto. Fantasminha, Gasparzinho, Hulk, são algumas fraudes que alguns motoristas têm feito no aeroporto e que têm causado banimento desses motoristas da plataforma. Não pretendo explicar aqui como isso funciona, mas aqui são computadores que detectam isso e desligam o motorista. Viagens por fora da plataforma também são considerados fraudes. Ou seja, você chega no passageiro, cancela a corrida e faz a corrida por fora só para não pagar os 25% para Uber, por exemplo. Ou você pega o passageiro, anda um pouquinho, para a corrida, finaliza a corrida e depois continua por fora. Os sistemas dos aplicativos são inteligentes. Eles detectam isso. Então o motorista não faça nada desse tipo. Terceiro motivo é nota baixa. Na Uber, principalmente, existe uma nota mínima de cada cidade. Se o motorista fica com uma nota menor que essa nota mínima, ele pode ser banido. No caso da Uber ainda existe um processo de ajuda ao motorista. São três etapas quando ele fica abaixo da nota mínima. Aí caso o motorista não consiga essa nota mínima, aí sim ele é bloqueado de vez. Vou deixar também aqui no videozinho aqui no canto como funciona esse procedimento. Algumas notas mínimas de algumas cidades são, por exemplo, São Paulo 4,65, Porto Alegre 4,70, inclusive eu acho que é a maior que tem, Porto Velho 4,68, Belo Horizonte 4,60 e Rio de Janeiro 4,65. Quarto item é promover concorrência incluindo o seu próprio serviço. O maior duelo entre as plataformas é justamente conquistar os passageiros. As plataformas brigam para ter mais passageiros, pois afinal são eles que pagam por tudo. Então a Uber não quer que você, motorista, faça propaganda da 99 ou da Cabify. Ou a 99 Cabify também não quer que você faça propaganda da Uber para os passageiros. E as plataformas também não querem que você faça a sua própria propaganda para os passageiros. Ou seja, o motorista não pode dizer para o passageiro oferecer seus serviços de corridas particulares para o passageiro. Claro, se o passageiro perguntar e pedir é outra história. Mas caso você incomode os passageiros oferecendo corridas por fora, o passageiro pode relatar isso para o aplicativo e aí o motorista é banido da plataforma. Quinto motivo é angariar usuários. Aqui entra os famosos pescadores dos aeroportos e rodoviárias. Eles ficam usando o nome dos aplicativos para oferecer corridas por fora das plataformas. E isso as plataformas não toleram. Sexto motivo, trabalhar com o cadastro de outro motorista. Os cadastros das plataformas são pessoais e intransferíveis. Caso algum passageiro relate que o motorista não era o mesmo daquele da foto ali do aplicativo, esse motorista vai ser bloqueado. Por isso, nunca, nunca compartilhe a sua conta de motorista com ninguém. Motivo número 7. Rodar com a corrida aberta sem o passageiro. Olha, isso parece meio óbvio, né? Mas eu já vi casos onde um motorista, para poder ganhar um pouquinho a mais, ele não finalizava a corrida quando o passageiro saía. Ele andava sempre um quilômetro a mais para ganhar um real a mais. E logicamente que isso não durou muito. Os computadores do aplicativo detectaram isso e bloquearam o motorista. Motivo número 8. Trabalhar com o carro diferente do carro cadastrado na plataforma. As plataformas não toleram carros que não estejam cadastrados. Ou seja, se um passageiro relatar que o carro que veio não é o mesmo, a sua conta vai ser bloqueada. Nunca trabalhe com o carro não cadastrado. Ah, Marlon, mas meu carro estava na oficina, não podia ficar sem trabalhar, eu peguei o carro do meu amigo. Não tem problema, pegue o carro do seu amigo, cadastre na plataforma. Normalmente o cadastro é bem rápido. Os aplicativos aprovam bem rápido o novo veículo. Motivo número 9. Corridas combinadas. Parece estranho, mas as plataformas odeiam corridas combinadas por dentro do aplicativo. As corridas combinadas são motivos de vários tipos de fraudes, principalmente aquelas com cartão de crédito roubado. Então as plataformas tentam evitar ao máximo as corridas combinadas. Nunca tente forçar uma corrida combinada por dentro do aplicativo. Você, motorista, pode ter sua conta bloqueada por isso. Se você quer fazer uma corrida particular, é melhor você não utilizar o aplicativo. Acerte tudo por fora, mas nunca também cancele uma corrida para fazer por fora, entendeu? Item número 10. Taxas de cancelamento e de aceitação. Essas taxas foram removidas do novo aplicativo da Uber. E aí agora a gente não consegue ver. Mas o que eles dizem é que quando o motorista apresenta cancelamentos indevidos ou não aceitações indevidas, aí o motorista é bloqueado. Recentemente, por exemplo, eu vi um motorista que tinha feito na semana 32 corridas e 18 cancelamentos. Ou seja, era muito cancelamento. E ele foi bloqueado da plataforma. Mas isso porque ele queria dar uma de espertinho e cancelava todas as corridas que não eram boas. Ou seja, corridas muito pequenas ele estava cancelando. Ele perguntava para o passageiro qual era o destino antes de fazer a viagem. E aí se o destino fosse muito pertinho, ele cancelava. Então não faça esse tipo de coisa porque as plataformas vão desligar você. Motivo número 11. Ter outra pessoa não passageira dentro do veículo. Isso parece meio óbvio, mas eu já vi motoristas que estão começando na primeira semana e começaram a trabalhar com uma pessoa do lado para auxiliar. Só que isso as plataformas não toleram. As plataformas esperam que tenha apenas um motorista e tenha quatro assentos vazios. Eles dizem que isso é por motivos de segurança do passageiro. E aí, abrindo um parênteses aqui, né? A segurança dos motoristas está meio ruim, né? Motivo número 12. Rejeitar animais de serviço. Ou seja, aqueles deficientes visuais que estão com cães guia, por exemplo, você não pode rejeitar o cão guia. Isso é por lei. Se algum passageiro relatar que você motorista não quis fazer a corrida por causa do cão guia, você vai ser banido da plataforma. Portanto, sempre faça as corridas com cães guia. Motivo número 13. Taxa de cancelamento no aeroporto. A Uber não tolera cancelamentos excessivos na região do aeroporto. E aqui vale a atenção que mesmo os cancelamentos feitos pelos passageiros, pelos usuários, também contam para a taxa de cancelamento do motorista no aeroporto. Então, se você é motorista, está tendo muita taxa de cancelamento sua e dos passageiros, você pode ser banido da plataforma por isso. Alguns motoristas meio espertinhos atendem os chamados, mas não vão pegar os passageiros. E as plataformas não aceitam esse tipo de coisa. Motivo número 14. Utilização da marca. As plataformas não toleram que os motoristas, por exemplo, usem os logotipos das plataformas, das operadoras. Por exemplo, eu já vi um motorista da Cabify ser excluído por esse motivo. No cartão de visita dele tinha o símbolo da Cabify. E acho que algum passageiro tirou uma foto, relatou para o aplicativo, enfim, e o motorista acabou sendo banido por isso. Então, não utilize os logotipos das plataformas em cartão de visita, dentro do seu carro, de nenhuma maneira. Motivo número 15. Apresentar informações falsas no momento do cadastro. Bom, isso parece meio óbvio, mas se o motorista apresentar alguma informação falsa, como, por exemplo, uma foto da CNH que não é a dele, isso no momento do cadastro, para ser um motorista Uber, caso o aplicativo identifique que aquilo foi a apresentação de uma informação falsa, ou não vai ter segunda chance, o motorista não vai conseguir entrar para ser um motorista Uber. Conclusão. Minha intenção aqui é justamente dar informação para vocês, para que vocês não sejam banidos das plataformas. O conhecimento é a melhor arma para a gente se proteger. Então, sabendo esses motivos, você vai estar bem protegido para não ser banido das plataformas. Importante salientar também, que as plataformas, principalmente a Uber e a 99, elas pagam recompensas por indicações de motoristas. Ou seja, os aplicativos não vão banir motoristas sem qualquer motivo. Afinal, os aplicativos pagam para ter motoristas na plataforma. E se eles pagam por isso, eles não vão desligar motoristas sem nenhum motivo. Como eu falei no início do vídeo, a grande maioria dos processos que foram para a justiça para tentar religar o motorista, o aplicativo sempre mostrou ali na cara do juiz, na cara do motorista, o que ele estava fazendo de errado. Mas caso você tenha sido banido e não tenha cometido nenhum desses 15 itens que eu coloquei aqui, então é interessante você buscar uma assessoria jurídica. A AMASP, Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, pode dar essa assessoria para você. Vou deixar aqui embaixo o e-mail da AMASP para você entrar em contato e buscar essa assessoria. Eu sou o vice-presidente da AMASP e a gente vai conectar você a um advogado e aí você e o advogado acertam tudo lá para que você tenha uma defesa quanto a isso. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Vejo você em uma próxima dica, no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho